Continuando aqui, então dentro dessa lista aqui, desses filmes que foram analisados, 24 títulos que poderiam suspertar para o possível recorte do Cunha Salles. Como já evidenciamos no começo da pesquisa, temos 24 títulos que nos chamaram a atenção, mas reduzimos essa lista para 12. Logo, esses foram analisados profundamente, são composições e exibição ainda mais sobre eventos, mas nenhum mostram um cenário do mesmo por 2 segundos que sejam idêntes as imagens do Dr. Cunha Salles, ancorador de pescadores da Baía de Guanabara. Ou seja, nós não encontramos aqui, em nenhum trecho, em nenhum momento, essas películas, tem algum corte, alguma possível semelhança com o ancorador. Mas eu acredito que aqui foi tudo pontuado. E fico aqui, então, essa aqui é a lista de 1896. Essa aqui é de 1896. Agora, essa aqui é de 95. É de 1874 a 1895. Tá? Tá tudo separado por ano a pesquisa. Tá? Aqui é o mesmo canal do YouTube, ó. Filmes BDR. Aqui em cima também, ó. Nossa pesquisa. Aqui a gente traz também uma listagem. Tá? De tudo que tá ali, que a gente encontrou que é sobrevivente. Tá? Que pode ser visualizado. Aqui em cima a gente fala. Os títulos analisados não puderam trazer nenhum comparativo. Né? Eficaz em relação às imagens exibidas por Dr. Cunha Salles. Tal, 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 tal. E aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui que eu tinha falado há pouco. Do Lavold. Isso aqui, ó. Ó. Ethne Julius Mary. Entre nossas observações. Para maiores avaliações possíveis e futuras. Finalizamos essa lista de filmes BDR. Tal, 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 tal. Cunha Salles. Esse aqui, ó. Lavold. De 1891. Eu falei que era 94, né? É 1891. Isso aqui é um curto também. Cerca de dois segundos. Dois, três segundos. Dois, três segundos, né? Que mostra água batendo no mar. E quando a gente analisa. A ideia, ela é mais ou menos parecida, né? Quando a gente observa. Quando a gente observa. Claro que tem que observar os recortes. As películas juntas, né? Aqui são só imagens. Então, o estilo de gravação é a mesma. A ideia, o contexto é o mesmo, ó. É o mesmo. O cenário muda, obviamente. Então, aqui é de 1896. Como vocês puderam ver. A 95, né? No caso. Esse aqui é do George Mellis. Ah, esse aqui a gente ficou fantasiado, né? Porque aqui, quando a gente estava pesquisando as listas de filmes. Os catálogos do George Mellis. Foi sensacional. Foi sensacional. Por quê? Olha só que interessante. Ó. Cadê? Nós entramos aqui, ó. No registro. Um dos registros consultados foi a INDEB. O IMDB. Na internet. Mouve o debate isso. Base das filmes da internet. Como é conhecido também aqui no Brasil. Pegamos aí títulos de 1896. Né? Como os filmes aí do George Mellis. E aí aqui a gente trouxe uma cronologia também. Do George Mellis. Tá? Tem todo aqui um... Aqui é o que eu falo, ó. Isso aqui é um pouco do que foi pesquisado, ó. A pesquisa também envolveu outras barras e filtros para títulos de levantamento. Os seguintes temas foram, em primeiro, em português. São curadores, piscadores, baía de Guanabara, quebra-mar, curadores, vistas e tudo mais. Praias, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Tudo mais, beleza aí. Ancuradores, isso e aquilo. Tá? Quebra-mar. Tá, tá, tá. Em inglês a gente colocou aqui também... É... Brick Outer. A gente colocou tudo aqui. Ovo de Guanabara. Arkham, ovo. A gente colocou tudo que poderia ter colocado aqui. Até em francês a gente fez pesquisa, tá? Claro que isso aqui são resumos. É um pouco do resumo isso aqui que eu tô fazendo, tá? Porque não tem como trazer tudo aqui, tá? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que isso aqui é um quebra-mar. A imagem do Cunha Sales aqui é um quebra-mar. Ó. Isso aqui é um quebra-mar, tá? E esse estilo de quebra-mar, ele não é clássico, não é típico do Brasil. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, continuando. Aqui a gente trouxe toda uma listagem. E tal. E aqui. Foi aqui, pesquisando aqui, que a gente encontrou... Todos esses filmes que a gente colocou aqui, é que tem, que falam ali de portos, de panoramas, que traz alguma coisa de mar, de barco, de navio, de marítimo, tudo. Os demais estão na listagem, né? Aqui, ó. Olha só isso aqui que interessante. Maré, Munters, Surbrizalerms. Pronúncia horrível, mas tá bom. Isso aqui é de 1896. Podemos afirmar que Maré, Munters, Surbrizalerms, de 1896, não corresponde à película de Cunha Salles, Ancoradouro. Por que que não correspondem? Tem que prestar atenção aqui no que a gente vai dizer. Pois os fotogramas do Ancoradouro de Pescadores da Baía de Guanabara de Cunha Salles nos apresentam um cenário muito pobre de detalhes em seu contexto. Ou seja, vemos apenas um quebra-mar e ondas batendo nele, simplificadamente. Não vemos pessoas subindo ali no quebra-mar, pessoas brincando, navios, alguma coisa assim. A gente não vê nada. Não vemos embarcações, nada. Então, uma vez que a Baía de Guanabara foi um porto de muito movimento, estamos falando de uma área portuária. E não faz sentido não haver um cenário maior para se gravar. Com base nisso, podemos afirmar que o Ancoradouro de Cunha Salles traz uma ideia de ser uma gravação caseira. Nos traz uma gravação caseira. Um teste de filmagem, um protótipo de gravação que talvez não fosse utilizado em massa. Logo, os comparativos com as imagens e descrições em relação à direta com os fotogramas não são, não trazem essa coerência para com o Maré Montage. Mas... 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 Mas temos uma pontuação. Esse Maré Montage seria um filmete perdido do Jorge Meles, tá? Agora... Essa impossibilidade de comparar a imagem do Maré Montage Mas é Montage, montante. Eu gosto de chamar Maré Montage. Então, essa impossibilidade de realizar o comparativo com o Maré Montage do Jorge Meles com as imagens do Cunha Salles é essa incapacidade que a gente tem de provar se de fato é ou não. Então, a gente encontrou isso nessas pesquisas e... A gente não tem como afirmar. A gente conversou com o Sérgio Braugenberg. A gente conversou com a Camille também, pesquisadora aí. Fez um excelente estudo sobre correias dentadas, né? Dispositivo de reprodução, projeção. E o Sérgio Braugenberg, ele nos trouxe aqui essa possibilidade mínima de ser o filme, né? Na visão dele, não parece ser o estilo do Meles, né? E na visão do Thierry, o Thierry Lecaux, que trabalha com o Jean-Claude Bernadette também, faz alguns trabalhos aí, o Thierry também acredita ser um filme americano-europeu. Já o Jean-Claude, ele tem esse olhar, peraí, esse filme aqui, pelo título, pela toda definição dele, se enquadra, né? Então, quando a gente para pra fazer uma análise lógica, se enquadra de fato. Só que o George Meles, ele tinha um estilo de gravação e depois passou a se tornar outro estilo. Então, fica difícil determinar de que ponto, né? De que ponto o Meles fez essa projeção aqui, e fez essa gravação, tá? Mas tem outros critérios também que foram analisados pelo Jean-Claude Bernadette. Atualmente, isso agora, esse ano, tá? Quando a gente contatou ele para falar sobre esse filmete aqui do Cunha Salles.